Então, professora Maricinho, palmas para a professora. E hoje a gente está aqui nos meus lugares preferidos, por isso que é um triplo de prazer estar aqui com vocês. Quando falou Maricinho, o Eletra falou, não, vamos lá no Maximin, já falei com a minha família na hora. Gente, amanhã, 8 horas da manhã, eu estou no Maximin. A letragem dos nossos funcionários parece muito bastante para você. Mas não é. Não é uma boa, não é? Não é uma boa, não é? Rubens, sabe de quem que é? De banco. Oh, que loucura. Notícias, não tinha um dia de piscina comigo. A retoração é muito legal. Cerveja de piscina. Vem de cinta branca. Então, você pintaria o que, meu corpo? Como é que ia mostrar para mim aqui? Não tenho. Agora não. Mas um dia eu vou conhecer. O que você lembrou dessa pessoa? Eu quero saber a primeira pessoa que veio na sua cabeça. Por que essa pessoa é? Por que você lembrou dela? Justamente, essa pessoa. Essa fala. Eu, primeiramente, pensei em minha esposa. Esposa? Tem que saber por quê? Minha esposa foi a vida porque ela veio da família, muito rio. Começou a fazer o salgado. Acabou duas profundas, fazendo o salgado. Vendendo o salgado, tendo as tramas de aula, dentro da caixinha. Ela me formou, e hoje ela é gerente de três empresas. Sim. Na minha... Porque ela é na minha honra. Tornou-se a gente, como eu já fiz, e se tudo acaba fazendo isso. Ela sempre tem uma questão. E o Brasil é verdade. Ela também já me treinou e me capacitou muito pelas instituições de ensino. E tudo que a gente puder absorver esse lugar, essa pessoa aqui espetacular, a gente tem que fazer sim. Então, em nome do Maximin, eu agradeço muito. Eu digo sempre a eles e a diretoria que não é o mesmo. São eles, é o Maximin, a gente está aqui como uma família. E eu estou aqui, todos sabem, desde quando eu nasci. Então, aqui é a minha casa. Então, obrigado, professora, por permitir estar aqui e nos promocionar esse momento. Agradeço em nome de toda a diretoria, em nome do Maximin, em nome de todos os nossos colegas. Obrigado. Valeu aos funcionários, todos reunidos com o presidente e palestrante. Hoje, segunda-feira, 20 de março, treinamento e motivação.